É, tipo, o Breno, quando ele vai encaixar no beat de novo, ele dá uma travada, tá ligado? E aí ele fala, interpolada que eu dei uma travada, pera que eu tô falando pro beat, tá ligado, mano, que... Dá pra travar bastante. Eu vou fazendo aqui no... Eu vou fazendo aqui no free, porque cê não me inter... Entendeu? Tipo, ele dá várias travadas. Ah, entendi. Beat de Detroit não tem tempo. Cara, mas eu falei pro Breno quando ele veio no pod mestre, ele veio, mano, muito tempo. Antes da pausa, tal. E eu falei, caraca, você vai estourar, quando você estourar, você vai explodir mesmo, tá ligado? E eu via ele muito à frente. Os moleques de Guarulhos estão assim, né? Eles têm um... Uma terra fértil, né, mano? Guarulhos... Pior que o Osasco também é, mano. Obrigado. Não é tão falada, mas o Osasco tem muito MC foda, mano. Não, real, real. Puxa a sarda pra Luz. Se você for ver, tem muito MC foda lá de Osasco, só que não é tão falado quanto o Guarulhos. Fala aí o nome aí de um MC foda de Osasco. Levinsky? Eu não sou trouxa. Eu não sou trouxa tomar uma canecada na testa aqui. Krauk, Refel é de lá. Moita treta. L-A, moita. Guinho. O Guinho é de lá também. O Guinho também é de lá? Não sei o que é. É, deixa eu ver. Eu pensei que o Guinho é Zona Leste. Não, tem mó galera. O Lincoln é de lá. O Lincoln é de lá também, Zona Leste? Não, o Lincoln... É, o Lincoln é de Osasco. O Lincoln é Osasco. Ah, então tem uma galera mesmo, pô. A gente chamava de Zona Ouro. O Kant é de lá. O Kant é de Jandira. Mais, né? Mais pra lá. Mais pra lá. Mas é uma terra fértil. É, a época da LED também, que tinha os veiacos aí, que não tinha visualização também. Mas foda, era de Osasco. Mas você falou do Detroit, lembrei do Breno daqui, porque não tem como não lembrar, né? Detroit e Breno ficou sinônimo. Casado ali. Não, eu falei com esse moleque, falei, viado, você vai estourar. Estourar. E eu lembro uma rima que ele mandou que eu falei, mano... Eu sei qual é. Qual que é essa? Tem shampoo na shopping. E foi essa que eu falei, mano, você é fera. Mano, o Bila me viu semanas depois. E ele, mano, o Breno falou que tem shampoo na shopping. Ele continua, ele continua. Ele achou muito incrível falar... Muito, muito, muito. Ele achou muito incrível falar que tem shampoo na shopping. O Breno, batizado de crânio hoje em dia. Agora ficou pilaixo de crânio. Ele falando, tipo assim, a fórmula batemática. E aí, o Bila é super impressionado. Tem shampoo na shopping. É que ele continua. Ele manda assim, tem shampoo na shopping. Tudo no Mercado Livre, porque eu sou mais livre que o Mercado Free. Caraca. Ele gravou. Ele assistiu muitas vezes esse episódio. O moleque manda. O moleque manda ré. Mas sabia que esse era um bagulho que eu falava pro Breno? Você pode até perguntar pra ele, mano. O Breno, na época que eu ia bastante para o Brasil também, tá ligado? Quando eu voltei, assim, pro ré, depois que eu tinha parado, o Barreto e o Breno estavam começando, a gente se viu na Batalha da LPLT. Batalha da LT, eu acho. O nome. E era uma batalha de trio, eu acho. Eu lembro que o Guri e o Barreto ficaram muito emocionais de me ver esse dia, porque eles eram muito meu fã. Que foda. Você acredita nisso, mano? E hoje, tipo assim, eu babo de fã nos caras, mano. Porque eles fazem um bagulho, tipo, muito... Muito louco, né? E, tipo assim, eu não acreditava. Eu falava, como assim, mano? Você gosta do meu trampo, cara? Sou eu, pô. Eu faço cocô também. Não, e, tipo, o Breno é um desses caras... Ele estava nessa Batalha da LT. E o Breno é um desses caras, mano, que, tipo assim, há muitos anos eu já falava pra ele. Breno, acho que muitas vezes o que falta, às vezes, na rima pra, tipo assim, uma pessoa ser visualizada, ser vista, é ter um personagem, tá ligado? Porque se você não é singular... Eu falo disso, irmão. É muito real, concordo muito disso. É, mano, porque se você não tem um personagem, você não se torna marcante, tá ligado? Exato. É verdade. É um cabelo azul, é um dread, é um estilo diferente, né? De roupa. Isso marca, pode crer. Ele foi agregado pra aparência. E a persona dele, tipo, no rima no Detroit e tudo mais, coisas desse tipo. Mas é isso mesmo. O personagem ganha muito mais força depois. Mano, tipo assim, o personagem, que é do seu alter ego, ele direciona, tipo assim, pra qual linhagem você vai seguir, qual vai ser o público que você vai ter, tá ligado? Tipo, o Breno, não só pelo cabelo, pelo black e vermelho, pá, isso foi uma rima até que ele mandou no regional, que ele falou que ele não tinha nem oportunidade quando ele não tinha o black e vermelho, de rimar lá e tal. Só que, tipo assim, ele era muito inteligente no que ele fazia, ele também fazia muito speed flow, tá ligado? Na época que eu via ele bastante, até hoje ele tem muita dicção pra fazer, muito bom. Mas deu uma largada, até eu dei uma largada, né, gente? Speed flow já faz 10 anos, vamos parar com essa... Parar, né, meu amor de Deus. E aí, tipo assim, às vezes eu preciso mandar, porque é uma pessoa bem assim, tipo... Aí, ó... Vou ter que mandar. Mas, tipo assim, é... Tá ligado? Faz um corte aí, o mesmo. Aí, tipo assim, o Breno, eu lembro de falar pra ele, eu falei, Breno, mano, pra mim você é um dos melhores, mano, que tem em São Paulo, porque, tipo, não te falta nada, mano. Você tem flow, você tem a métrica, você tem a construção, você tem dicção, você... Falta você ser um personagem, tá ligado? Tipo, assim, o que que você vai ser? Tipo, o Breno, ele não só é o personagem do cabelo vermelho, tanto que ele pintou o Black, tá ligado? Mas ele se tornou um personagem, tipo, de rei do Detroit, por exemplo, porque ele foi pioneiro em trazer um estilo de flow que ninguém tinha. Verdade. Tá ligado? É isso, então, o personagem também, ele se veste de alguma coisa, tipo, no flow. Então, aí, ele fica marcante naquilo ali. Quando o cara é pioneiro, então, esquece. Exato, mano. É, eu acho que o Magrão, ele é muito pioneiro do estilo dele. Tipo, a gente fala, ele é o real freestyle e tal. É, verdade. E se você for ver o Magrão, tá bom que ele tem o Black e tal, mas ele não tem nada, tipo, cabelo colorido, não usa roupas muito... Mas ele é o cachorro caramelo. Não, você entendeu? Tipo, assim, só o Adel. Mas eu acho que ele é muito mais a personalidade. Sim. E o branding que ele criou, mano, ele tem palavras que a gente associa a ele. Aham. Olha que louco isso, ele não precisa tanto do cabelo vermelho, que nem você falou, dessas coisas. Pra você ver que tem o personagem da aparência, que marca você só de ver aquela pessoa que sabe quem é, e tem da personalidade dele também. Por exemplo, o Johnny é um cara que tem uma personalidade muito forte, ele tem um personagem muito forte, só que ele fisicamente, ele não tem nada que seja, assim, muito diferente pra chamar atenção, tá ligado? É um cara mais comum, assim, né? É, tipo... É, não foge do comum, vamos dizer assim. Sim. Aí vem de personalidade mesmo, né? O personagem... É, é porque, assim, o da personalidade, você tem uma barreira a mais pra chamar atenção. Você tem que... A pessoa tem que te dar atenção pra você conquistar ela. Sim. Tipo o Johnny. Já uma pessoa que ela tem, na aparência, algo que chama atenção, essa primeira barreira já não existe. É. Tipo o Barreto. O Barreto é um cara que só de você ver ele, ele chama atenção. Sim. Tá ligado? O Big Mike também é assim.